A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Garantir o acesso a vacinas contra a Covid-19 seguras e a preços acessíveis em todo o mundo, nomeadamente para países de baixo e médio rendimento, é uma prioridade para a União Europeia. Na Cimeira Mundial da Saúde, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, anunciou que até ao final de 2021, a Equipe Europa partilharia com os países de baixo e médio rendimento pelo menos 100 milhões de doses, principalmente através da COVAX, parceiro na vacinação mundial. A Equipe Europa, constituída pela União e as suas instituições, bem como os 27 Estados-membros, estão a caminho de ultrapassar este objetivo inicial, prevendo-se que até ao final do ano sejam partilhadas com os países mais necessitados 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid. As mais de 200 milhões de doses que foram autorizadas pela Equipe Europa chegarão aos seus países de destino, principalmente através da COVAX, até ao final do ano. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.